Olá internautas que seguem o canal Metsul, eu sou a meteorologista Estael Cias e hoje vou falar da mudança radical do tempo que nós teremos, do tempo e da temperatura que nós teremos aí nesses próximos dias. Antes de mais nada eu te convido para te inscrever no nosso canal, ficar por dentro de tudo que nós vamos trazer de informação e claro ativar o sininho para que seja notificado a cada vez que um vídeo novo entrar por aqui. Vamos falar do contraste de temperatura inicialmente nesta quinta-feira, que nós temos um mapa de anomalia de temperatura, quanto que a temperatura sobe ou desce nesta quinta-feira. A gente consegue observar dois tons de cores bem evidentes sobre o território gaúcho. Uma área em azul aqui na parte sul e oeste e uma área mais quente, em vermelho, na metade norte. A gente consegue observar um verdadeiro corredor de ar quente afetando a metade norte do estado, que se trata justamente do vento norte-noroeste, que pode ser forte em alguns momentos. O famoso vento norte que antecipa a virada no tempo no Rio Grande do Sul e, portanto, a previsão de hoje para amanhã é desse salto na temperatura, em termos até de sensação, uma sensação de abafamento que deve predominar nesses municípios da metade norte do estado, enquanto que no sul e no oeste acontece o contrário. A chegada da frente fria desde outono da manhã traz chuva, traz temporais e também não deixa a temperatura subir, até porque aqui nós teremos a influência do vento norte, mas nessas áreas entre Uruguai e Grande do Sul vai predominar o vento sul, que traz ar mais gelado e não deixa a temperatura subir. Em termos de temperatura, isso aqui é a projeção de temperatura para a tarde desta quinta-feira, a gente observa marcas entre 26 e 28 graus na grande Porto Alegre, parte do Vale do Rio Pardo, região das Missões também, enquanto que áreas de fronteira com o Uruguai em geral, na tarde desta quinta-feira, terão marcas em torno de 12 a 14 graus e com vento sul, por vezes persistente, a sensação térmica será menor. Em geral, a frente fria fica parada nessas áreas da metade sul e oeste, porém, em razão do aquecimento, que vai predominar na metade norte do estado, não se descarta temporais isolados associados ao aquecimento e a proximidade com essa instabilidade. Então, grande parte do dia, por exemplo, em Porto Alegre, região metropolitana, tem sol, mas da tarde para a noite de forma isolada, principalmente à noite, não dá para se descartar já a chegada da chuva. Agora vejam a diferença do mapa para sexta-feira, o mapa predominantemente verde e azul, isso é a projeção de temperatura para a tarde de sexta-feira. Vejam a temperatura abaixo de 10 graus, justamente na metade norte do estado, onde a temperatura chega perto dos 30 na quinta-feira. Então, façam as contas aí, uma mudança de quase 20 graus na temperatura. O vento predomina de sul durante toda a sexta-feira, vento persistente, com rajadas moderadas, em alguns locais até pode ventar forte ao longo da tarde, noite de sexta-feira. Então, a sensação térmica em muitos desses municípios, aqui vejam Serra, Planalto, com 3, 4 graus na tarde de sexta-feira e com vento persistente, a tendência é de sensação de zelo, mesmo temperatura negativa. Então, a mudança não é só no termômetro, no que o termômetro vai registrar, mas principalmente em termos de sensação térmica em razão do vento, que na quinta-feira é de norte e quente, na sexta-feira passa a dominar de sul e trazendo esse ar gelado e, de fato, uma temperatura bem mais baixa. Então, se prepare aí, porque quinta-feira a sensação é de abafamento, agora na sexta volta-se inverno e o frio vai ser intenso em todo o estado. Para mais informações, acompanhe as redes sociais da METSUL Meteorologia e conheça o nosso site também, METSUL.com. Até a próxima!